Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento, do dia 14 de janeiro de 2021, período da tarde, nós estamos na segunda parte da sessão, após nosso intervalo, primeira turma, terceira câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa de Veli Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Cláudia está substituindo o doutor João Maurício, que é conselheira titular aqui do colegiado, em razão de uma licença, e permanecerá conosco até o final da sessão. Eu vou retornar ao processo 127 de relatoria do doutor Wesley, que foi um processo que iniciamos, já lemos o voto, o relator e voto, iniciamos os debates, e o relator votou por dar parcial provimento ao recurso, para restabelecer a compensação no valor de R$ 58.031,67. Isso, doutor Wesley? Só me confirma. Porque eu não sei se isso foi depois da discussão. Eu mantive ali o R$ 58.000, obviamente que agora, se alguém pedir à vista, eu vou rever o voto também, no retorno. Para ver mais aquele outro código levantado aqui pela doutora Cláudia. Era dar parcial provimento, para restabelecer a compensação no valor de R$ 58.031,67. Exato. Certo? Certo. Então, eu vou... Doutor Paulo. Bom, eu vou pedir vista desse processo. Tá. Eu vou pedir vista ao processo. O conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Então, item 127. O relator votou por dar parcial provimento ao recurso, para restabelecer a compensação no valor de R$ 58.031,67. Iniciada a votação, pedir vista ao processo, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Então, registrada a vista do processo. Bom, continuando. Deixa eu ver para onde vamos. A gente estava indo para o 133, se a gente não vai fazer agora, o 138 da doutora Letícia. Eduardo Fontes. É um lançamento tributário, imposto de renda. Nesse lançamento, a exigência decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 97 mil, aproximadamente. Nós temos o seguinte, na complementação da descrição dos fatos, que o contribuinte solicitou a prorrogação do prazo para apresentar documentos em janeiro de 2011, e nada trouxe até a presente data. Assim, foi alterada a sua declaração de rendimentos em conformidade com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, Banco do Brasil, com a inclusão desse rendimento de R$ 97 mil, aproximadamente. Eu indiquei aqui o acórdão, a emenda do acórdão recorrido, mas eu vou falar do acórdão no voto. Foi apresentado o recurso voluntário com as seguintes teses. O recorrente fala que apresentou a DIRF em abril de 2009, e ele recolheu o imposto a pagar no valor de R$ 15 mil, aproximadamente, e juntou a DARF. Sendo que nessa declaração foi incluída a importância de R$ 78 mil, que se refere a rendimentos recebidos acumuladamente, que, somado ao valor de R$ 19 mil, pago para advogados, e lançados no quadro Pagamentos e Doações, perfaz o total de R$ 97 mil, aproximadamente, com o imposto de renda retido na fonte de quase R$ 3 mil. Aí ele fala que em 2010, ele foi procurado pelo senhor João Bosco Santana, para que lhe fosse otorgado uma procuração para reivindicar a correção dos cálculos do imposto de renda, devidos sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, pois era líquido e certo direito, sendo-lhe concedida procuração, senha e código de acesso junto à Receita Federal. que, em dezembro de 2010, sem o conhecimento expresso do recorrente, foi apresentada uma declaração retificadora, no qual foram lançados os rendimentos recebidos acumuladamente, como rendimentos isentos, segundo informação do então procurador. Ele alega que, em janeiro de 2011, recebeu o termo de intimação fiscal, solicitando comprovantes de rendimento, sentença judicial e outros documentos. Imediatamente passou as informações para o procurador, que assumiu a responsabilidade de encaminhar os documentos, porém, não o fez. Ressalta que, em maio de 2011, recebeu a notificação intimando-o a recolher o crédito de R$ 40 mil, aproximadamente. Por fim, considerando que o recorrente apresentou a declaração original e recolheu o saldo de imposto a pagar, que não houve prejuízo à Receita Federal e que o contribuinte, ao nomear o procurador sem a mínima condição de representá-lo, eu vou alterar aqui, ele quis dizer que não estaria de má fé. Cita a jurisprudência do CARF, que defende ser análogo aos autos. Pede, ao final, que seja anulada a retificadora e extinta a cobrança deste lançamento. Eu conheci do recurso, e, inicialmente, é importante se enfrentar questões elementares para o deslinde do feito. A primeira seria a pretensa ausência de responsabilidade do recorrente pelas informações de seu envio na retificadora. Com efeito, a responsabilidade pelas informações prestadas é do contribuinte, que deve se atentar aos valores, a serem informados e solicitar as devidas correções, quando for o caso, antes de iniciar o procedimento fiscal. Então, fazendo o contribuinte, pode ser penalizado, se constatar de irregularidade. A segunda, que, independente de o contribuinte ter agido em tese de boa fé, na lógica do acordo recorrido, sua responsabilidade pela declaração do imposto, inclusive da retificadora, mantém-se. Ressalte-se que a responsabilidade por infrações tributárias independe de culpa, dolo, cito o artigo 136 do CTN. Ademais, embora a responsabilidade do recorrente mantém-se independente do elemento subjetivo, considera-se que apenas foi alegada no recurso uma imperícia do procurador constituído, não tendo sido provado, por exemplo, que o recorrente teria sido vítima de um erro inescusável, um transponível, ou mesmo de uma conduta hábil a caracterizar alguma fraude, ou, quis dizer, algum estelionato, por exemplo. Feitas essas considerações, é importante demarcar a pretensão recursal que ora se aprecia. O requerente, nesse recurso, ele não está discutindo honorários, de advogado, nada. Ele requer a anulação da retificadora e o cancelamento do crédito tributário lançado. Portanto, não se alega, muito menos se prova, que o rendimento recebido pelo recorrente, pela ação judicial, teria sido recebido acumuladamente. Também não se sustenta, de forma específica, o pagamento de honorários advogados pelo patrocínio da ação. Isso que o recorrente não juntou documentos relevantes para fazer tal prova, como contrato de prestação de serviço, notas fiscais, cópia da ação, somente por exemplificar. Portanto, o ponto controvertido do recurso é saber se a retificadora pode ser anulada e mantida a declaração originariamente entregue, em que, inclusive, fora procedida, e em tese, ao recolhimento de imposto no valor de aproximadamente 15 mil. Adiro, em parte, ao entendimento da DRJ, que ela transcreveu, no caso, que não poderia não pode ser atendida esse pedido de anular a retificadora, já que ele retificou sua declaração de ajuste, reduzindo o valor do imposto devido, de forma que o resultado da declaração passou imposto a restituir no montante de aproximadamente 5 mil. e cito o artigo 57 da instrução normativa, que essa declaração vai substituir a aquela integralmente a anterior. É extreme de dúvidas que a declaração retificadora, quando realizada antes do início da ação fiscal, substitui integralmente a declaração anterior, pelo que não se é possível reconhecer a nulidade da retificadora. No entanto, aí eu até coloco a apreciação de vocês, se é possível esse entendimento meu, eu divirjo do entendimento do acordo recorrido, no sentido de que os valores pagos a título de imposto com a apresentação da primeira declaração, somente poderiam ser objetos de pedido de restrição. É que a DARF apresentada pelo recorrente fora paga com o surgimento do fato gerador, que é o rendimento da ação judicial, relativo ao imposto de renda da pessoa física do recorrente. Esse foi o fato imponível, idêntico fato tributável, aliás, materializado e retratado neste lançamento. Portanto, mesmo não tendo sido pedido expressamente pelo recorrente, mas tendo em vista que se defendeu o cancelamento da NFLD, é que entendo que deva ser abatido o valor gerador do imposto já pago de 15 mil, eis que decorre do mesmo fato gerador do imposto de renda ora lançado nestes autos, sou pena, não é enriquecimento sem causa do erário, mas eu vou alterar isso aqui, mas é de uma dupla, né, de um bis in needem, no caso, do contribuinte. Ora, é inegável que deste lançamento a DARF pode ser considerada como prova de pagamento, ao menos de excerto do crédito tributário. E aí, no final, eu destaco essas razões do acórdão recorrido delas anuindo, que, inclusive, o acórdão recorrido, ele já destacou, ele já descontou, já deduziu o valor de 19 mil relativo aos honorários. Então, eu dei parcial provimento ao recurso para abater do valor do tributo lançado o valor indicado na DARF já pago de aproximadamente 15 mil reais. Ok, doutora. Doutor Paulo pediu a palavra. Sim, Letícia, esse DARF que ele pagou pela linha dos procedimentos que ele adotou, é bem possível que ele tenha pedido também a restituição dele, quando apresentou a retificadora. Isso nós não sabemos nos autos. Se ele não pediu nada sobre isso, eu não daria isso de ofício como você está fazendo, entendeu? Já que ele nem ventilou isso, eu passaria ao largo disso, não faria nem diligência para verificar essa questão. Se o pagamento estiver disponível, isso vai ser alocado lá pela unidade de origem, entendeu? Mas eu não desenvolveria uma linha de argumentação para... Imediatista, primeiro porque ele não o legou, é porque eu realmente fiquei sensibilizada. Eu sei que eu não tenho que ficar sensibilizada. O que a gente pagou o imposto de 15 mil, né, e agora, eu só falei assim, é o mesmo fato gerador. porque ele já obteve a restituição disso, entendeu? O que você pode fazer e que a gente tem feito nessas situações que tem pagamento é colocar uma observação no voto para que a unidade preparadora, caso identifique que o valor não foi recolhido, na liquidação, verifique se é o caso de deduzir o DARF, entendeu? A gente tem colocado essas observações, eu já peguei alguns casos que a pessoa pedia a questão do DARF e aí eu deixava para que a unidade preparadora analisasse, até mesmo porque tem que verificar a autenticidade do documento, ver se o valor realmente foi recolhido e se realmente não teve a restituição. Então, você pode colocar uma observação no voto, acho que não impede. Só não condicionar a decisão a isso, né, é só colocar. Eu costumo colocar nos meus votos que a autoridade deverá aproveitar o pagamento referido às folhas tais na amortização do BDEP caso esteja disponível. Isso, com essa observação. Então, eu vou usar essa, então eu vou negar provimento e vou colocar... Não é nem um provimento porque não foi pedido, mas você coloca a observação. Tá. Não, vai negar provimento ao recurso como um todo, né? Isso, vai negar como um todo, mas aí fica essa observação para a fonte pagadora, para a unidade preparadora na hora de executar, se atentar, né, em relação à possibilidade de deduzir esse recolhimento, né? O que que vocês... Alguém tem mais algum que eu... Não, tudo bem, isso me atende. O que eu... A impressão que eu tive é porque a DRJ, salvo engano, assim, ela enfrentou isso mesmo, eu acho, assim, ela falou, olha, eu não posso, se você quiser, você pede restituição desse dinheiro. Mas não foi objeto do recurso dele. Não foi. Tanto é que... Ele pode até já ter pedido essa restituição por orientação da DRJ, entendeu? É, ele pode até ter entrado com esse pedido. Tá, eu só vou... vou colocar essa... Mas então eu estou encaminhando para negar provimento ao recurso. Ok. São Paulo. Qual é a relatora? Doutor Wesley. Qual é a relatora? Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Relatora. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutor Maurício. Qual é a relatora? Eu também acompanho. Então, 138. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar aprovimento ao recurso. 139. 9, Kleber. Elizabeth. Aí a gente vai para o... A pauta da tarde, efetivamente. Elisabeth Weck. Bom, aqui é um caso de aplicação da súmula CARF nº 1. É uma autoinflação, omissão de rendimento recebido de pessoas jurídicas decorrendo de ação na Justiça Federal e a compensação indevido ao imposto de renda retido na fonte. O contribuinte apresentou impugnação fazendo um longo arrasoado, mas a DRJ considerou parcialmente procedente no sentido de... Aliás, ela conheceu, a DRJ conheceu apenas da questão do Juscelic. A contribuinte, então, apresenta recurso voluntário onde alega a ausência de concomitância entre a matéria do presente processo e o processo judicial numeral tal, que é o processo que ela... Por força da decisão do STF, os rendimentos recebidos acumuladamente, se ela não tivesse essa ação judicial com o comitante, aqui seria o caso de dar provimento ao recurso, né? Em razão do período a que se refere não exclusivamente na data do recebimento. Portanto, como o lançamento foi calculado com base em legislação declarada impuncional, o mesmo deve ser cancelado. E não é possível a incidência de Juscelic sobre a multa de ofício. Ao final, pede a reforma do acordo a um recorrido para excluir a alteração do lançamento promovido pela DRJ. O recurso é tempestível e atende aos demais requisitos, né? A recorrente contesta a decisão de piso que reconheceu a concomitância entre a matéria do presente processo e o processo judicial numeral tal por considerar o seguinte, com a devida venha totalmente equivocada à conclusão da DRJ, isso porque a ação judicial apontada pela autoridade administrativa, ou seja, o processo merotal, em momento algum trata da notificação de lançamento. Então, ela entende que não há concomitância porque a ação judicial não está tratando da notificação de lançamento. A decisão de piso foi a seguinte, diante do exposto, vota um seguido de não conhecer da impugnação no concernente à forma de tributação, regime de caixa dos regimes competentes, por haver concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria. Destaca-se, enfim, que é em caso da Delegacia da Receita Federal de Oris, cumprir as decisões judiciais exeradas no citado processo judicial. No discurso, verifica-se que não assiste razão a recorrer, pois a matéria concomitante não se refere à contestação da notificação do lançamento, mas a não incidência do imposto de renda pelo regime de caixa sobre os rendimentos recebidos em razão da ação judicial citada no parágrafo anterior. Devendo, se ao invés disso, adotar o regime de competência conforme a ação judicial promovida em face da União, essa Ana Justra, foi feita uma diligência pela lei, comprovado que ela era filiada e que ela é parte da ação. Então, a Ana Justra fez em uma ação judicial protocolada exatamente para que se reconheça o cálculo do imposto sobre o regime de competência. Então, eu aplico a súmula CAF número 1 aqui. Realmente que é concomitante a matéria. Tanto a DRJ concluiu como agora eu concluí. Então, não conheço a matéria referente à incidência do imposto de renda se pelo regime de caixa ou do que pertence sobre o rendimento recebido em razão da ação judicial. Então, eu conheço apenas da matéria que ela contesta o juros selic para pegar aprovimento. Na questão de uma caixa número 108, que é sobre o valor correspondente sobre a multa de ofício e a incidência do juros selic. Ante o exposto, volto por conhecer parcialmente do recurso conhecendo apenas da questão da aplicação do juros selic para negar o imposto. Ok. Alguma observação? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 139, Elizabeth. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão da aplicação do juros selic para negar-lhe provimento. 140 também do Kleber, Jovaldo. Esse Jovaldo aqui vai ter uma... deixa eu ver se é esse aqui. vai ter uma alteração exatamente sobre aquele... aquela discussão que um processo que nós tivemos ontem e no final... Bom, vamos ao processo aqui. Depois ele é alterado aqui para negar provimento. Então, autoinflação pessoa física relativa usando o calendário 2007 e 2010. Classificação... a base é classificação indevida de rendimentos na DIPF e rendimentos classificados indevidamente na DIPF. Então, aqui trata-se de um magistrado que recebe várias verbas, verbas de representação de vice-presidente. Ele diz que tem uma lei complementar estadual que diz que ela isenta que é o caso da aplicação da súmula CARIF número 73 porque ele foi induzido e ele requer diante do exposto que seja suspensa a cobrança do tributo tendo em vista o princípio da irretroatividade do novo entendimento sobre a incidência do imposto de renda sobre o abono permanência ele passou um tempo suspenso a cobrança sobre a bonde permanência e ele quer que seja suspenso no período dessa possibilidade que se reconheça a não incidência do imposto sobre a verba de representação recebida pelo exercício do cargo de vice-presidente por força da lei estadual número tal caso os perigos anteriores não sejam acolhidos que seja excluída a multa e o juiz moratório por conta os créditos disputados estavam com sua exigibilidade suspensa é o caso do abono de permanência por força de decisão judicial ele realmente estava suspenso por força de decisão judicial depois caiu o caso da verba de representação pelo exercício do cargo de presidência deve ser cancelada a penalidade com base na súmula 73 ou no mínimo reduzir a multa de 75% a 20% e que seja suspenso a prelimitação desse processo até que o STJ decida o respe número tal então quanto a suspensão passando ao voto quanto a suspensão da cobrança de tributos informamos que embora permaneça a fase litigiosa do procedimento o processo do recurso voluntário tem o efeito de suspender a exigibilidade já está suspenso do mérito verbas de caráter indenizatório ele alega que várias verbas é a questão de uma gratificação porque exerce a vice a vice-presidência do tribunal e pelo abono de permanência abono de permanência que é aquele que a pessoa permanece em serviço e faz juros então eu adoto o voto da da DIJ mostrar que essa questão da gratificação que ele recebe uma legislação estadual não tem força de que a legislação estadual diz que ela é que ela não incide então não vale para e a questão do abono permanece também tinha uma liminar que caiu né então elas são devidas e o imposto é devido ele alega que a responsabilidade pela retenção era da fonte pagadora e não dele né e aqui eu aplico a súmula cárter número 12 constatada a omissão de remédio sujeito a incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual é legítimo a constituição do crédito dutado na pessoa física do beneficiário ainda que a fonte não tenha procedido a respectiva retenção ele pede aplicação da súmula 73 mas não tem nenhum documento aqui nos anáuticos que comprovem que ele foi induzido né nem não tem até declaração de rendimentos dos anos calendários não tem nenhum então não é válido aqui o caso mas eu eu estava aplicando aqui porque a DRJ ele pede que seja tirada a multa de 75% do abono de permanência porque ela estava suspensa né por decisão judicial ocorre que anos depois a decisão judicial caiu e aconteceu exatamente o que nós discutimos ontem né e que a DRJ que não não aplicou a a exclusão da multa de 75 sobre o abono de permanência pré-evidenciária exatamente porque ele teve um período para retificar depois da queda da da liminar né ele não retificou as declarações naquele prazo que ele tinha para então também não é o caso de cancelamento da multa de ofício que eu tinha colocado aqui a exclusão da multa de ofício 75 aplicada sobre a venda de abono pré-evidenciária e eu agora nego né pelo fato de depois de eliminar a ter caído a 10 anos judicial que suspendia ele teve tempo para retificar as declarações ele não retificou então a multa é cabida o exposto eu nego provimento ao recurso ok doutor Wesley eu fiquei com uma dúvida na questão da decisão que dava Guarita em tese para o contribuinte se ele teria sido intimado para poder corrigir essas o procedimento de a declaração a decisão suspendia a retenção do imposto na fonte entendeu uma vez transitou em julgado ele deixou de ter essa decisão e certamente passou a sofrer a retenção outra coisa é o ajuste anual ele não declarando ele deveria ter promovido as retificações ali no prazo de 30 dias para não incorrer em multa de mora aqui a gente nem está falando em multa de mora está falando em multa de ofício que foi bem posterior o lançamento independe de intimação para ele corrigir é uma coisa montanha o físico não tem que intimar para ele e falar olha sua ação já não é mais não tem mais o provimento e retifica né doutora Cláudia pediu a palavra não era exatamente isso que eu ia falar ele que tem a ação judicial sendo informado pelo advogado dele que caiu a medida suspensa ele que tem que ter a iniciativa de retificar naquele prazo não tem previsão da receita intimar para retificar não ok ok doutor Wesley então doutor Paulo como volta acompanhe doutor Wesley acompanhe doutor esse foi doutor Cleber que está fazendo então doutora Fernanda acompanhe doutora Cláudia acompanhe doutora Letícia acompanho doutor Maurício também acompanho eu também acompanho eu também acompanho a cor dos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso vamos para o 141 do doutor Wesley Maria de Fátima o microfone Maria de Fátima é tempestividade na impugnação o que ocorre aqui nesse caso é que foi expedida a intimação o sujeito passivo na verdade foi intimado dia 15 do 12 de 2009 e também no mesmo dia foi emitido o edital de citação e aí a decisão de primeira instância também contou fez a contagem do prazo também pelo edital de citação que seria o segundo momento da citação e a contribuinte tomou ciência então no dia 15 do 12 terça-feira o prazo de 30 dias iniciou no dia 16 encerrando-se em 14 de 1 desta maneira a impugnação protocolizada no dia 19 de 1 de 2010 em tempestiva então eu estou conhecendo parcialmente do recurso voluntário porque a recorrente levantou essa questão em sede de recurso recursal alegando que não teria recebido pelo correio a a própria notificação mas nesse caso aqui inclusive as notificações para responder ao físico foram no mesmo endereço e ela respondeu naquele período anterior então estou conhecendo parcialmente o recurso voluntário tendo em vista a preclusão pré-sexual sem fase litigiosa instaurada em razão da intempestividade da impugnação impondo a manutenção da decisão de permanência da cláudia pediu a palavra pelo edital estava tempestiva foi isso tem duas o edital foi publicado no dia 15 do 12 de 2009 pois é então deve estar tempestivo pelo edital não a ciência não conta da publicação começa a contar considera cientificado se tiver 15 dias após a publicação aí considera intimado 15 dias após a publicação mas 15 dias após a publicação aí considera intimado e aí o que começa a contar os 30 não quero saber pelo edital estava esse excesso de zelo aí fazer duas formas de intimação pode ter confundido o contribuinte a ciência do contribuinte 15 do 12 o prazo pelo presidente aqui foram duas intimações é o edital é aqui ó o edital ele teve duas ciências né uma em 15 do 12 via postal e 30 do 12 por edital e a impugnação foi em 19 do 1 ou seja dentro do prazo do edital estaria tempestiva ela contou do prazo da notificação ela contou do prazo do edital ela até falou na lei ela está contando dentro do prazo do edital está em tempestiva ela conta do prazo do correio do edital ela conta do prazo do edital ela fala isso tem uma parte que ela fala aqui ó quer ver? mas aí 19 do 1 estaria tempestiva é o edital também contadias do edital que é 30 do 12 o edital está nas folhas 291 ela até diz com excesso de zelo da da administração em dar ciência ampla eu contei pergunta eu eu caracterizaria o erro da administração que emitiu um edital indevido quando ele só poderia ser emitido diante de uma frustração da intimação postal que isso causou uma confusão processual levando o contribuinte a apresentar a impugnação excedendo o prazo da intimação postal mas isso decorre da 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 incúria da administração entendeu que não pode ser imputável ao sujeito passivo eu defendo que ele está tempestivo sim e devolve para a DRJ julgar entendeu eu também acho e a alegação é seria o caso de entender por tempestivo porque eu entendo que das duas datas você tem que considerar a maior porque você gerou uma dúvida no contribuinte esse acesso de zelo não foi deixou uma confusão houve um erro da administração que causou o erro do contribuinte o erro excusável entendeu sim a data da ciência foi 30 de 12 pelo edital o edital é nulo de pleno direito entendeu porque ele não não tem os requisitos legais de haver uma frustração da informação postal mas é um erro que a administração impôs é um típico caso de decadência que o cara ficou com receio de devolver o AR fez o edital para se precaver e colocou os dois 12 mês 12 de 2009 foi até relatado aqui no processo é isso aí é porque o fiscal ficou com receio de devolver o AR e fez as duas coisas eu também anularia a decisão de primeira instância para analisar a impugnação do recorrente anularia não afastaria a intempestividade e mandaria eles voltar para analisar o mérito mas não é o caso de anular não afastar a intempestividade não sei se fala anular eu acho que tem que ser anular porque quando vai botar não é processo eu não sei não eles podem ter esse entendimento que é intempestível aí a gente está julgando isso a intempestividade foi não eu não concordo com a decisão eles podem continuar com aquele entendimento mas aquilo tendo isso a instância superior e afastada a gente vai é igual a câmara superior a gente pode dar decadência aqui a câmara superior afasta a decadência que a gente deu mas não anula a decisão afastei a decadência analisa o mérito eu acho que é o que a gente vai fazer afastar então seria dar-lhe provimento para reconhecer a tempestividade para acolher a tempestividade reconhecer a tempestividade da impugnação determinar que os autos retornem a BRJ para apreciação da defesa de mérito isso não só de mérito pode ser que tem outras questões para apreciação da impugnação e determinar o retorno dos autos a BRJ para apreciação da impugnação para apreciação sei lá para apreciação do mérito não mas pode até preliminar aí também entendeu pode ter preliminar a gente quer apreciação da impugnação da defesa da impugnação vai ter impugnação duas vezes aqui mas depois eu redijo você concorda doutor Wesley concordo eu só estava tentando abrir aqui o edital eu abri o edital realmente é dia 30 a data da ciência a data da impugnação realmente é essa data do dia 19 se for realmente está tempestiva a questão de primeira instância é até confusa mesmo a gente considerou a partir do edital a segunda data então a data da impugnação é outra só se a data da impugnação for outra o que a decisão a decisão eu vou ler aqui agora eu abri a DRJ fala da intimação por custal fala da intimação por edital desta forma em razão da duplicidade da ciência ao contribuinte é de se desconsiderar a segunda intimação feita posteriormente por meio de edital de folhas 291 reconhecendo como válida por custal então ela desconsiderou o edital mas pelo edital é tempestiva sim é não é então eu que eu acho que a gente tem que desconsiderar também porque ele é nulo entendeu mas tem que dizer que isso foi um erro que a administração incorreu e que induziu o contribuinte a um erro exclusável de apresentar a impugnação no prazo desse edital nulo de pleno direito que já nasceu nulo entendeu ele foi emitido no mesmo dia da intimação postal é essa nulidade cessou o direito de defesa do contribuinte é causando no mínimo uma confusão né pra ele sim então tá cerceamento né eu entendo que sim então eu vou colocar em votação pode ser Wesley porque ficaria reconhecer parcialmente do recurso conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação para na parte conhecida dar-lhe provimento para reconhecer reconhecê-la como tempestiva determinando-se o retorno dos autos eu botaria para reconhecer a tempestividade da impugnação determinando-se que seja proferida a decisão de análise da defesa do contribuinte determinando-se o retorno dos autos da DRJ para apreciação da impugnação bom a gente vê o dispositivo mas de qualquer forma é um provimento tá dando provimento a parte conhecida para afastar o óbvio da intempestividade então como vota Paulo acompanhe doutor Wesley eu que vou ter é o relator doutor Kleber acompanho doutora Fernanda acompanho doutora Cláudia acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho eu também acompanho então deixa eu ver se ficaria bom assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação para na parte conhecida dar-lhe provimento para reconhecê-la como tempestiva quando eu falo reconhecê-la como tempestiva eu estou falando da impugnação mas se quiser eu repito determinando-se o retorno dos autos a DRJ para apreciação da impugnação para nova apreciação sei lá acho que vai ter que ter impugnação duas vezes aqui não tem jeito alguma sugestão? isso é só o dispositivo né ou então posso colocar para na parte conhecida dar-lhe provimento para reconhecer sua tempestividade ou não reconhecê-la como tempestiva determinando-se o retorno dos autos a DRJ para apreciação da impugnação 142 doutor Wesley Marta Regina esse aqui é presidente em tempestividade e a contribuinte teria sido notificada na na folha 115 no dia 18 do 12 de 2009 o prazo finalizaria no dia 19 do 1 de 2010 e ela protocolou as folhas é na 115 em diante foi ali ó antigo aqui ela protocolou no dia 21 do 1 de 2010 seriam dois dias depois do prazo fatal e se puderem fazer só a contagem exatamente a página da folha que consta o AR consta ali 112 foi 112 o aviso de recebimento e o protocolo no dia 22 de janeiro de 2010 na página 115 eu tô com dia 21 aqui mas ele tá com dia 22 no protocolo a data da impugnação tá datada dia 21 protocolo 22 de janeiro de 2010 ultimação no dia 18 do 9 de 2009 18 do 12 perdão de 2009 junto domino Alguém conseguiu verificar? Cláudia conseguiu ver? Cláudia que a nossa... é na sexta-feira, né? Isso não joga com o início do prazo pra segunda, não? Jogou eu contei aqui tá isso mesmo tá certinho termo final mesmo eu conto sempre segunda-feira ó foi dia 18 aí o termo inicial é 21 final 19 ela apresentou em 22 acho que tá ok dia 20 essa... eu disse que apresentou dia 21, né? mas ainda assim seria aqui no recurso ah, isso foi da impugnação, né? tempestividade da impugnação ok a DRJ reconheceu como intempestiva também não teve nenhuma que... igual ao anterior, não olha aí eu não vou apontar não o Wesley vai vai me expulsar da sala não é o contrário eu acho que eu acompanhei mesmo aliás no bem tempo pontuado esses processos mais mitigados às vezes a gente confunde alguma faz uma interpretação escorrendo também a princípio não tem nenhuma é, o contribuinte alegou que seria uma data e o AR confirma que é outra ok é, doutor Paulo acompanha vamos lá doutor Kleber acompanha doutora Fernanda acompanha doutora Cláudia acompanha doutora Letícia acompanha doutor Maurício acompanha eu também acompanho então acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer passamente do recurso conhecendo apenas a alegação de tempestividade da impugnação para na parte conhecida negar-lhe provimento continuando 144 do doutor Kleber evangelista Pinto eu gostaria que esse processo ficasse fosse retirada de pauta por falta de tempo hábil ele seria muito complicado e a gente partisse para outro aí por exemplo 120 ele é mais polêmico é mais polêmico tem uma uma remessa do exterior que ele apresentou novos documentos embora tenha indeferido mas queria fazer outra análise 120 então né a proposta tá 120 é de Paulo Celso Mota Paulo Celso Mota missão de rendimento recebido de pessoas jurídicas esse aqui eu vou fazer a explicação dele ele recebeu da empresa Daruma ele recebeu um pagamento um salário digamos extra né por meio de cartão de crédito chamado incentive house né esse foi o primeiro nome que eu ouvi aqui no CAF né então ele ele alega que ele recebeu esses valores já descontados imposto de renda previdência aquela história toda e não declarou não declarou porque achava que a empresa fazia essa retenção então ele foi autuado logicamente né no qual esses valores foram tributados que não tinham sido tributados foi feito uma diligência na empresa que confirmou os pagamentos via incentive house né de cartão de crédito então ele a DRJ manteve o manteve o o crédito né tributário ele apresentou recurso voluntário solicitando que aprecie os argumentos trazidos na impugnação os argumentos dele foram basicamente esses né que ele não era responsável e o responsável que tem que ser cobrado da incentive house porque ele recebeu o valor líquido e não era a responsabilidade dele da empresa lá ele pede então que se aprecie esses argumentos ele acredita que foram mal apreciados pela DRJ que considera jurisprudência das súmulas 14, 73 e 61 e a legislação sobre prescrição em processo principalmente a ocorrência da prescrição intercorrente então do mérito o recorrente requer que o caso aprecie os argumentos trazidos na impugnação da análise necessária dos argumentos trazidos na impugnação e confirmados o recurso não cabe reparo na decisão de piso portanto adota os termos do voto da DRJ de transcrevo não teve o teto porque de fato a empresa confirmou o pagamento ele não declarou de responsabilidade dele declarar então não tem como fazer reparos na decisão da DRJ que manteve o crédito tributário que a empresa Daruma em resposta à diligência ratificou os pagamentos do salário o sujeito passivo também conforme consta na peça de impugnação tais valores foram pagos através de cartão de crédito adquirido da empresa em 100 mil reais então eles são sujeitos à tributação não são então foi correta a tributação então eu passo então para demais questões suscitadas ele pede que se verifique as seguintes súmulas a súmula 14 que diz assim a simples apuração de omissão de receita ou de rendimento por sinal autoriza a qualificação da multa de ofício eu informo que a multa de ofício lançada em 75 não é qualificada não foi qualificada então a súmula 14 refere à qualificação da multa e a multa de ofício em 75 não foi qualificada quanto à súmula 61 ele fala de depósito bancário de 12 e 80 mil não é o caso aqui não foi omissão de rendimentos decorrente de depósitos dos bancários enquanto à súmula 73 o erro no preenchimento da declaração de ajuste de imposto de renda causada por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não autoriza o lançamento de multa de ofício da análise do relatório fiscal verifica tratar-se de omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica que embora tendo sido informado pela pessoa jurídica obrigava o recorrente a declarar o valor recebido portanto não está caracterizado que o recorrente foi induzido ao erro no preenchimento da declaração com a tal ocorrência da pressão intercorrente eu cito a súmula de card número 11 do exposto voto para negar o provimento ao recurso a gente costuma a gente costuma ver o inversa lançamento de previdência que se considera como remuneração esses valores da incentive house o primeiro caso que eu pego de pessoa física que foi considerada omissão de rendimentos ele não trouxe nenhum documento que comprovasse que ele sofreu a retenção não ele nem declarou ele disse que ele achava que tinha sido retido ah tá entendi ele não declarou o rendimento inteiro não declarou ele achava que tinha sido retido ah tá entendi recebeu o líquido tá alguém tem algum questionamento? doutor Paulo acompanho doutor Wesley acompanho doutora Fernanda acompanho doutora Cláudia acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho eu também acompanho então 120 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e ligar para aumentar o recurso vamos ver mais aqui que a gente já acabou os esse 113 Cláudia era tranquilo 113 todos aqui são tranquilos então bora para ele parece que não vai ter futebol que está caindo uma chuva aqui então a gente fica até 6 então vamos lá aqui trata-se de auto-inflação relativo ao imposto de renda com a descrição da inflação de omissão de rendimentos caracterizados até posto bancário no ano-calendário 2005 o contribuinte então apresenta deixa eu ver aqui se foi a mesma coisa do ele faz um extenso arrasoado aqui explicando o sigilo a questão do sigilo bancário ele foi quebrado e na impugnação ainda ele tenta justificar depósito por depósito né então vai falar vai falar aqui do valor recebido de Gilmar Augusto da venda para José Luiz Abelanda da venda para Sérgio Guimarães então ele especifica na sua na sua na impugnação todas as suas cheque por cheque depósito por depósito o que eu tenho notado nesses nesses processos de omissão é que a DRJ faz uma análise uma primeira análise das provas apresentadas e geralmente eu tenho aproveitado porque não resta mais nada salvo se apresentar algum outro documento que não foi possível apresentar ou outro argumento que não foi possível apresentar na impugnação se tem alguma alteração e a DRJ considerou a impugnação procedente em parte e reduziu o imposto apurado na autoinflação para o valor de 207 mil conformado o contribuinte apresentou o recurso voluntário com as mesmas razões da impugnação e acrescentou que considerando o seu princípio da verdade material considerando esse segredo de conselho que existem dúvidas dos entre 1 a 9 quanto a motivação dos depósitos diz que todas as pessoas físicas estão identificadas com a devida venda solicitamos que as mesmas sejam diligenciadas para dirimir qualquer dúvida que ainda persiste esse foi o relatório então para eliminar de nulidade ele tem a preliminar de nulidade na queda de sigilo bancário já está superado ele fala lei complementar 101 rejeito para eliminar suscitado então para as questões seguintes eu adoto o voto da BRJ da seguinte maneira vou fazer aqui um resumo no que se refere a materialidade das alegações apresentadas com o intuito de comprovar os depósitos que foram objeto presente de lançamento o contribuinte detalhou na impugnação diversas justificativas que serão analisadas então vou analisar aqui mostrar algumas que foram analisadas pela BRJ que eu concordei e adotei do empréstimo ele apresenta uma declaração firmada pelo senhor Gilmar de que essas operações se referiam a empréstimos e haviam sido quitados a BRJ não considerou um documento hábil para eu considero também de pronto cabe esclarecer que o fato de haver identificação de quem efetua o depósito por si só não é suficiente para caracterizar a origem do crédito da mesma forma não restou comprovada que os três depósitos efetuados por terceiros na conta do contribuinte seriam decoente de empréstimo o senhor Gilmar Campo nesse caso não há sequer comprovação de tais recursos assim que declaração juntada as folhas de 703 não contribui elemento de prova então por aí vai e eu percebo e nós tivemos até um julgamento que ontem e que um patrono ele falou com muita veemência exatamente sobre isso os argumentos eles querem que se aceitem argumentos dizendo foi um empréstimo era de outra pessoa e eu creio piamente até que seja verdade mas a lei é clara tem que ser uma documentação hábil caberia ao contribuinte apresentação de documentação suficiente para comprovação e inequito da existência dos alegados de empréstimo o contribuinte apresentou somente documentos bancários que identificavam os nomes dos depositantes e uma declaração juntada pelo suposto mutuante no caso dos empréstimos ratificando os alegados dos empréstimos apesar de não constar dos altos comprovação da capacidade econômica do mesmo com relação a atividade rural a fiscalização motivou a não aceitação da alegação do contribuinte acerca da origem do crédito por haver diferença entre o número das contas correntes nos documentos de folha tal e do fato do documento estar imesivo quando havia na impugnação o contribuinte apresentou o extrato bancário da conta corrente do senhor José Luiz Oberlander que é perfeitamente hábil comprovar a emissão do cheque número tal isso aqui foi a parte que a DRJ considerou comprovada desta forma uma vez comprovado que o depósito 17 mil efetuado na conta do contribuinte referia-se a receita de atividade rural já tributada na DIPF também sim a decisão e tal e na outra situação de outro por fim ele os argumentos apresentados e os documentos apresentados foram analisados um por um pela DRJ e concluiu que não foram hábeis para a DRJ concluiu pela pertinência de um valor lá como eu falei os demais foram analisados um por um tanto os argumentos como a documentação apresentada recibos a identificação dos depositantes não foi suficiente para comprovar dessa maneira fica mantida a inflação a infração das demais questões suscitadas requer que considerando o princípio da verdade material caso resta do quanto a UTI faz inteligência a fim de dirimidas no entanto para o presente caso os documentos foram analisados pela DRJ que os considerou idones para comprovação dos alegões e não por algum formalismo que superou a inexistência de dúvida do direito de pleiteado pelo contribuinte ou seja da análise do documento os julgadores não chegaram à conclusão que assistia direito ao contribuinte mais que por um formalismo legal não foi possível atender ao pleite pelo contrário o julgamento foi conclusivo sendo que os documentos apresentados não comprovam o alegado pelo contribuinte portanto rejeito e suprigiu o dirigente o exposto vota por rejeitar para eliminar a quem deferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso Ok Há algum questionamento pessoal? Doutor Paulo Acompanho Doutor Wesley Acompanho Doutora Fernanda Acompanho Doutora Cláudia Acompanho Doutora Letícia Acompanho Doutor Maurício Também acompanho Eu também acompanho Então item 113 Pércio Alonso Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar em deferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso isso foi o Pércio Alonso Vamos lá Deixa eu olhar a lixinha do Paulo aqui Deixa eu ver 101 do Maurício a gente já fez? Não Depósitos José Bernardino 101 não fizemos É isso que vai? Bora Então vamos lá pessoal Trata-se de recurso voluntário Folhas 535 a 545 em que o recorrente sustenta em síntese que houve cerceamento de defesa na medida em que o recorrente foi impossibilitado de ter acesso a cópia dos autos do procedimento fiscal obrigando a formular sua impugnação administrativa sem o devido conhecimento do processo a quebra de civil bancário prescrita pela lei complementar 105 2001 constitucional os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam necessariamente renda tratando-se apenas de indício a presunção do artigo 42 da 9.430 inverte o aneamento da prova restando caracterizado a sua inconstitucionalidade a fiscalização não demonstrou que o recorrente desenvolveu qualquer outra atividade no período apurado que não fosse a pecuária sobre a empresa serve festas comércio bebês não há impedimento em que o recorrente tenha enviado 600 mil reais por TED e entregue outros 16.080 em espécie para fugir ao pagamento de CPMF era comum utilizar o dinheiro em espécie cheque recebido de terceiros sobre o crédito efetuado em sua conta bancária por Cristiano Leal do Norte afirma tratados de um empréstimo que foi depositado por meio de cheque quitado com dinheiro em espécie disponível no caixa do recorrente dias depois e não de um ano para o outro a operação foi legítima realizada dentro dos limites legais sobre o crédito efetuado em sua conta bancária por Juscelino Cardoso Lopes afirma que também se trata de um empréstimo realizado dentro dos estados reitera que a fiscalização presuniu indevidamente que se tratava de receitas omitidas e como o recorrente não teve acesso aos atos anteriormente não foi possível determinar quem foi que efetou cada um dos depósitos faço detalhamento no relatório terminando por mencionar o acordo da IDRJ de juiz de fora número 09 44938 folhas 502 e 528 que negou provimento a impugnação mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento que está resumido na emenda abaixo esse é o relatório do essencial no que se refere ao conhecimento o recurso é tempestivo mas eu conheço parcialmente deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito a súmula CARF número 2 inexiste a meu ver cerceamento de defesa porque foi garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos aéreo inerentes faço um arrasoado sobre a distribuição do ônus da prova no processo administrativo lembrando que nesse caso por ser tratado uma presunção legal relativa o ônus da prova recai sobre os ombros do recorrente no que se refere a omissão de rendimentos eu cito e transcrevo o entendimento da DRJ das folhas 521 a 524 do pdf do acórdão 0944938 certo de qualquer forma nessa primeira parte a DRJ menciona que não houve não houve a comprovação individualizada como requer o parágrafo 3º e cito também as folhas 524 a 528 do acordo que analisa as razões específicas da defesa então o item 1 trata do serve-festas comércio de bebida limitada o item 2 do Cristiano Leal do Norte no item 3 do Jorcelino Cardoso Lopes e no item 4 de outros depósitos me parece que de fato analisando essa os autos e essa decisão não houve mesmo a comprovação individualizada razão pela qual invoco também a súmula CARF número 26 e essa razão pela qual me parece senhora presidente e senhores conselheiros que o recorrente não tem razão diante do exposto eu sugiro que conheçamos parcialmente do recurso não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e no mérito que lhe neguemos provimento é como o voto senhora presidente ok algum questionamento doutor Paulo acompanho doutor Wesley acompanho doutor Kleber acompanho doutora Fernanda acompanho doutora Cláudia acompanho doutora Letícia acompanho eu também acompanho meninos tá cansado hoje vocês me colocaram pra falar né doutora Sheila me colocaram pra falar hoje tô cansado ela fez comigo isso segunda acho que ela tá carinho é um assunto gente é malvada é toda omissão de rendimento aí o cara pôs um lote de omissão de rendimento aí ficou aí o outro é depósito aí o outro é omissão de RRA é a pauta temática é 101 José Bernardino acordou os membros do colegiado por unanimidade de votos e conheceu parcialmente do recurso não conhecendo as alegações de incondicionalidade na parte conhecida negar-lhe provimento esse foi o 101 eu acho que o Maurício indicou 250 horas pra jogar com certeza tem a menor dúvida aqui é podemos ir para deixa eu ver aqui eu vou seguir aqui sem ver a complexidade de nada porque agora a gente eu vou pegar lá 87 Kleber Altmar vamos nele vamos nele vamos enfrentar Altmar Pereira é Altmar Pereira segundo então aqui na realidade foi uma autoinflação é omissão de rendimento de trabalho sem ver com o empregatício omissão de rendimento de depósitos bancários né e multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda devido a título carneliano ele alega que exercia atividade de advogado né principalmente com relação a proteste cartorário o protesto de um título no cartório a pessoa acreditava o dinheiro na conta dele então ele ia para o cartório fazer o pagamento e desse pagamento sempre tinha um pequeno spread que ele usa aqui a palavra né era uma espécie de gratificação que ele recebia dessa diferença então ele alega que o fiscal não considerou os valores demonstrados minuciosamente na planilha a duas que pretendeu aí caracterizar depósito bancário como se fosse renda né todo mundo alega isso aqui pelo que eu estou vendo argumenta que a chamada omissão de receita decorrente de movimentação bancária sempre foi examinada com bastante cautela explica que as pessoas físicas estão desobrigadas de estruturação contrária o que por si só gera um complicador para o contribuinte diz que para que o depósito bancário se transforme em renda tributável é necessário que seja comprovada a utilização dos valores né consumação comprovada o sinal exterior de riqueza assim como esse depósito bancário mesmo após o advento da lei 9.430 não se constitui por si só fato gerador né do valor de renda salienta que todos os valores que são depositados na conta corrente da pessoa física para pagamento de conta de terceiros não são acrescentos patrimoniais o valor que ele recebia na sua conta para pagar os títulos protestados em cartório e alega que a multa de ofício não tem cabimento viste que é assente na jurisprudência do conselho contribuinte que para a aplicação dela mesmo faz sim travou Kleber isso que excluiu da inflação lançada o valor de um milhão não a chuva já acabou aqui vai então ele ele apresentou os voluntários reiterando todos os argumentos da impugnação então vamos ao voto aqui no qual eu concordei com a DRJ então a questão do depósito bancário foi a questão do dinheiro recebido na conta para pagamento de fazer esse serviço pagamento de títulos protestados então a lei 9.430 é explicada novamente como se observa acima do dispositivo legal acima estabelece a transição legal de omissão cada ofício comprovar apenas o fato definido na lei como necessário o suficiente para o estabelecimento da presunção por comprovação de origem a gente entende-se ele deveria apresentar documentos hábeis idôneos que possam identificar a fonte o valor a data e principalmente que demonstrasse a que título beneficiário recebeu aquele valor não foi o caso aqui o fato de alguém depositar em banco uma quantia superior a declarada como ele estava informando aqui é indício de que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecida tributação se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outro ou tem origem em valores não sujeitos a tributação esse indício levará a presunção de omissão da tributação e ele também fala que devem ser demonstrados os sinais exteriores de riqueza a própria DRJ citou a súmula Castro no 26 e o físico está dispensado de comprovar o consumo da renda a lei existe que todos os fatos devem ser devidamente comprovados de forma coerente com o meio de provas idôneos que não deixem margem a dúvida quanto a consistência das operações ele chegou com meras alegações então com relação à questão dos depósitos bancários a única alegação dele é que ele só fez alegar que era de terceiros que ele recebia em conta para pagamento de terceiros no caso ele funcionava como uma espécie de despachante junto aos cartórios então não comprovou a cirurgia da atividade profissional não assalariada na forma decretada a lei é ação própria para a tributação das atividades autônomos no caso as pessoas físicas porque ele quer ser tributado como ele quer ser tributado como empresa individual deixa eu ver se tu me perde aqui ele quer ser tributado como empresa individual assim a aceitação de suas alegações para que despesas fosse abatido suas receitas porque ele disse que não precisaria do livro que está dispensada de livro a pessoa física a aceitação das suas alegações para que a despesa fosse abatida de suas receitas exigiria um esforço probatório de sua parte inclusive com a escrituração de livro caixa e a apresentação da documentação lastreante logo como não foi apresentado livro caixa não há o que ser ratificado no lançamento logo não comprovado a autoridade fiscal poder dever de fazer o lançamento dos rendimentos omitidos e quanto aos rendimentos recebidos da CR aumentam não foram declarados na DIF do DPF 2006 pelo contribuinte o que foram considerados como rendimentos omitidos recebidos de pessoas jurídicas sem vítimas empregadinhas e sua defesa ainda alega impugnante e simples nos exercícios sua atividade de construtura e excessamento cobravam um pequeno spread de cada operação contudo como acima demonstrado cabe ponderar que a dedução das despesas da receita bruta no caso de ser condicionada tempestiva e estruturação no livro caixa no qual deverão ser registradas as receitas e despesas cita aqui a lei ele alega que não cabia multa de ofício ele diz que apenas teria que ser comprovada a fraude está confundido com a qualificação da multa essa aqui é uma multa legal quanto a realização de perícia perfeitamente dispensável dispensei quanto das demais questões de questões suscitadas da acumulação da multa isolada com a multa de ofício 75% como aqui é o ano de calendário de 2005 é o caso de aplicação da súmula CARF número 147 de observança obrigatória pelos conselheiros do CARF então resumindo isso é isso ele quer alegar que os valores que passaram pela conta dele eram de terceiros quanto aos rendimentos que ele não declarou ele não declarou e quer abater as despesas na pessoa física sem o livro caixa inclusive não recolher os tributos devidos como pessoa física na declaração por isso recebeu a multa isolada então o que resta é o seguinte antes do exposto voto por rejeitar o pedido de perícia que no caso interferido que a cheira está usando e no método por dar parcial aprovimento para que seja excluído do lançamento o valor referente a multa isolada ok algum questionamento doutora Cláudia eu tenho essa aplicação da súmula porque aqui não teve a multa isolada foi não foi lançada a omissão não a multa isolada foi em função de rendimento que ele mesmo declarou e não recolheu o carnelião então aqui tem a gente fala de concomitância porque não foi acho que tem concomitância quando lança a omissão de rendimento e a multa isolada não tem lançamento não mas aí lançou omissão de rendimento pessoa jurídica omissão de depósito bancário e a multa isolada e fala que a multa isolada foi lançada em função de rendimentos que ele mesmo declarou ou seja a multa isolada não é em função dessas omissões lançadas é falta de acolhimento a tite carnelião pois é mas não em função de omissão aí não tem não está sendo lançada omissão é dúvida é dúvida minha eu estou fechado com você Cláudia realmente não existe concomitância aqui não existe essa multa isolada não tem que se falar em concomitância porque não foi lançado não está sendo lançada omissão com multa de 875 e mais uma multa isolada essa multa isolada está sendo aplicada em função de rendimento que ele mesmo declarou e não recolheu a multa então só está sendo aplicada a multa isolada então acho que não é a casa da multa da súmula então o 75 da omissão é outra coisa é depósito bancário e rendimento de pessoa jurídica e a multa isolada é de outra situação é interessante é não é porque a questão é você apenar o cara por duas coisas por duas multas naquela época que não era permitido nesse caso você não está apenando duas vezes então não há multa de 75 que lançou aqueles rendimentos pessoa física que não foram lançados ali naquele campo a multa de 75 não era esse imposto isso aí a isolada que é sobre outro que está tirador a isolada entendi haveria concomitância se ele estivesse lançando por exemplo omissão de rendimento de pessoa física multa de 75% nisso e ainda a multa isolada no mesmo lançamento aí haveria concomitância no caso não só está lançando a multa isolada em relação aos rendimentos de pessoa física ele deve ter declarado e não recolhido então eu retive aqui eu entendi isso vamos olhar é um raciocínio aí que eu tive esse é o 87 Altimar eu percebi que eu não coloquei aí os os processos dentro os PDF os processos você olhou não é processo Cláudia você conseguiu ver? eu abri a decisão da DRJ aí como ela fala de omissão eu estou vendo a descrição dela ela fala que foi lançada a multa você está com o processo aberto? Kleber só o PDF que eu abri aqui ou só o processo só um voto estou tendo um problema o lançamento realmente não tem nenhum lançamento relativo ao imposto de renda rendimento recebido de pessoa física né? aqui o só é não a multa é só pela falta do recolhimento do imposto não imposto em si mas só pela falta do recolhimento do carneleão que ele declarou né? no termo no termo de verificação fiscal na folha 249 aí tá falta de recolhimento do imposto de renda carneleão em análise da DRPF observamos que o contribuinte informou rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior sujeitos ao pagamento do carneleão verificamos também que o contribuinte não procedeu ao recolhimento mensal do imposto de renda conforme versa a legislação e aí foi um caso não não lançou omissão de rendimento de depósito bancário não foi por isso que ele aplicou isso omissão de rendimentos não oferecidos à tributação e omissão de rendimento de pessoa jurídica então a multa isolada foi por conta do valor que ele mesmo declarou e não recolheu e não recolheu é então faz sentido faz então eu altero o voto para interferir o pedido de perícia e negar provimento vou explicar isso na questão da multa exato são faturadores distintos ok mais alguma questão no que será vida doutora cláudia eu fiquei na dúvida assim a DRJ foi na linha de é a defesa que eles fazem que são duas bases distintas mas eu acho que não é caso de aplicação da súmula não também acho que não tem que ser na mesma base no mesmo mesmo tributo ok então doutor Paulo acompanha o relator doutor Wesley tá sem microfone acompanha acompanha o relator e cumprimenta a doutora Cláudia pelas considerações isso doutora Fernanda relator doutora Cláudia o relator doutora Letícia acompanha doutor Maurício também acompanha o relator eu também acompanho item 87 Altimar acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em deferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso seguindo aqui vamos tentar fazer só mais um para liberar o Kleber para o futebol isso 91 Kleber Carlos Osvaldo Carlos Osvaldo 91 Ulisse vamos a ele aqui é é é é autoinflação do ano calendário 2005 relativa ao imposto de renda o sujeito passivo regulamentado não comprovou a questão dos depósitos bancários então o contribuinte apresentou a impugnação fez aqui o arrasoado né deixa eu ver se foi o mesmo uma impugnação muito grande que ele também faz de um por um né ele ele na impugnação basicamente as mesmas coisas né o sigilo bancário não podia ser quebrado não constitui renda que uma das contas é o cotitular não foi não foi intimado e os documentos da empresa que ele alega de ser procurador e que a movimentação na conta era em nome dessa empresa ele refuta ele era o procurador da empresa e a conta dele era utilizada questão dos valores abaixo de 12 mil 80 mil ao ano no final também a questão da taxa selic a BRJ considerou a impugnação procedente em parte para excluir o lançamento dos valores referentes à conta conjunta em que o titular não foi intimado e os valores transcritos para a empresa Nubi ele também retirou considerou que alguns valores transcritos para a empresa Nubi e os valores que o jurídico foi comprovado na impugnação inconformado o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações passa no voto para eliminar os recorrentes alegou que o seu sigilo bancário havia sido quebrado esse aqui a gente não tem mais sentido rejeita para eliminar a solicitada ele alega também que utilização ilegal dos dados do CPMF aplica aqui a súmula caro número 35 rejeita para eliminar a solicitada então as questões seguintes eu transcrevo o voto aqui da DRJ ele pleiteia a realização de diligência que é negado não há necessidade é só questão de comprovação de depósito que a sua física quanto ao mérito novamente aqui a explicação dada por que da presunção o artigo 48 da lei de 1430 todo explicado aqui e o artigo estabeleceu a presunção legal o pisco deve demonstrar a existência dos depósitos de origem não comprovada entende o interessante que não poderia haver tributação com base apenas em depósitos bancários uma vez que deveria ser demonstrado o nexo causado entre o depósito e o fato que representa a omissão de rendimento pois não haveria renda nem provento sem que haja crédito patrimonial suma caro número 26 ele quer na realidade demonstrar que tem que demonstrar os sinais exteriores de riqueza a suma 26 resolveu isso que dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda deste modo traz rendimentos sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual ele também questiona aqui porque todos aqueles valores tinham que ser informados naquele ano calendário a gente entende que parte do crédito bancário tido pela fiscalização como de origem não comprovada estaria essa aqui seria mais na frente estaria justificada pelos valores informados na declaração de ajuste anual ele como ele informa como ele disse que informou na sua declaração alguns valores então os créditos bancários estariam justificados porque ele apresentou declaração inclusive com rendimentos tributáveis todavia a existência de rendimentos declarados não é suficiente para afastar a presunção de omissão de rendimentos caracterizados pela falta de comprovação da origem do crédito bancário alega o impertrante que na qualidade de procurador da empresa Lubin do Brasil é responsabilizado por diversos recebimentos desconto de título cobrança de título e todas as atividades afetas ao objeto social da pessoa jurídica ele quer alegar que todo aquele dinheiro que passou na conta dele é porque ele era procurador da empresa Lubin ele é responsável do pagamento de título isso não só ocorre interessada a alegação de que parte da documentação comprovatória dos créditos relacionados à atividade da pessoa jurídica estaria em poder de terceiro já que o contribuinte não é médio procurador da empresa domiciliado no Brasil mas seu representante legal ele diz alega que não tinha como comprovar porque algum documento estaria em terceiro mas ele é o representante legal da empresa assim foram considerados como de origem comprovada que na DRJ vai citar o que foi comprovado de origem comprovada inclusive pela fiscalização a DRJ coloca tudo que foi que a fiscalização aceitou a maior parte do documento acima referente tem a mesma natureza dos elementos apresentados na fiscalização ou seja consiste em contratos de desconto de duplicatas agora a parte não que não foi justificada tanto na fiscalização como aqui os documentos apresentados foram contratos de desconto de duplicatas firmadas entre o contribuinte e a Crédito Guaçu e de Bordeiroco discriminando os títulos contados tal como fizeram durante o procedimento fiscal ele apresentou duplicatas ilegíveis juntados no documento e aqui eu repito ela coloca de um por um entretanto os valores transferidos para a empresa Nubem que foram contabilizados pela empresa conforme a casal número tal o quadro administrativo número tal foram excluídos da base de cálculo do imposto uma vez que a fiscalização considerou que a contabilização do ingresso e recurso evidencia que as quantias correspondentes relacionavam a atividade de pessoas juízes aqui nós estamos na parte de que a DRJ fez análise até do que a fiscalização aceitou a documentação apresentada que a fiscalização aceitou e já foi excluída no próprio está aí todos os valores o impugnante também argui a existência de erro da identificação do sujeito passivo no critério jurídico adotado pela fiscalização ante a previsão legal de tributação como empresa individual tinha confundido com o processo anterior de valores adivinhos de atividade mercantil realizada por pessoa física entende que o histórico ele quer ser reconhecido como empresa individual ocorre que para fazer juros da tributação como empresa individual deveria o sujeito passivo comprovar na fase que antecede o lançamento a atividade por exerci de vincular os créditos bancários e os rendimentos dela decorrentes de modo a possibilitar a apuração do imposto com base no lucro presumido ou arbitrário conforme o caso então não é o caso aqui de tributar como empresa individual as demais questões suscitavam juros selic aplica a súmula carta número 4 então foi isso aqui o cerne básico da questão é que ele era procurador da empresa e que os recursos que transitavam em sua conta eram para pagamentos e despesas da empresa que ele não não vou comprovar o esforço voto por reeditar preliminar e indefere o pedido de dirigência e não merece por negar provimento ao recurso ok 91 alguém tem algum questionamento é doutor Paulo acompanho doutor Wesley acompanho doutora Fernanda acompanho doutora Cláudia acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício também acompanho eu também acompanho então item 91 Carlos Oswaldo acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto sem rejeitar a preliminar em deferir o pedido de perícia e no mérito por negar e no mérito negar provimento ao recurso eu vou interromper a gravação do colegiado do colegiado